Olá a todos, todas e todes. Estamos aqui agora para dar continuidade à nossa live. Espero que vocês estejam gostando dos bafões que estão surgindo aí. Nesse momento a gente vai dar uma navegada no site da Companhia de Teatro Escuro. O objetivo dessa live é lançar esse site. Então vou dar uma compartilhada na tela aqui e vamos dar uma navegada no site aqui. Enfim, esse é o nosso novo site. Foi desenvolvido com recursos do Projeto Barbas, contemplado com o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. O site tem uma página inicial que vai demonstrar aqui alguns ícones que mais para frente a gente vai estar entrando neles. Agenda, vai estar aqui o elenco da Companhia de Teatro Escuro, os espetáculos de repertório. É uma página inicial. Gostaria de destacar aqui que nós temos alguns recursos de acessibilidade, como é que eu posso estar alterando o tamanho da fonte. Tem a tela de contraste e tem também aqui o Vlibras, que é um aplicativo para tradução para a linguagem brasileira dos sinais. Está abrindo aí, logo à direita, vocês podem estar vendo. E se eu clicar em cima aqui de algum texto do site aqui, o aplicativo aqui, o Vlibras vai estar traduzindo o texto que foi digitado, que tem aí com o que contém no site. Então, são algumas preocupações que nós tivemos aqui para a criação desse site. Aqui à direita tem um menu. No menu, logo inicialmente aparece o Conheça. Conheça os espetáculos, o elenco, os agregados e a companhia. Vou dar uma navegadinha aqui. Nos espetáculos, eu tenho aqui uma parte aqui que eu vou falar sobre os espetáculos do repertório da companhia. São esses aqui, estão listados aqui. Logo embaixo também aparecem eles aqui. E os espetáculos desativados, que são aqueles espetáculos que fizeram parte da trajetória da companhia. Vou estar entrando, por exemplo, aqui no 3x3, nosso primeiro espetáculo. Clicando ali em cima do espetáculo vai aparecer o nome dele, o ano que ele foi estreado, o diretor, no caso Sandy Lima, o elenco da estreia, depois os atores que também apresentaram esse espetáculo. Aí tem uma foto do espetáculo e um link para uma galeria do espetáculo. Então, assim, essa é uma parte que trabalha na ideia da memória, né? Assim, da pessoa que vai entrar para navegar no site da companhia, além de ver os espetáculos atuais, ver a agenda, vai poder também conhecer um pouco dos espetáculos da nossa trajetória de 24 anos. Vou dar uma entrada aqui agora em um espetáculo aqui do repertório plural, que é um pouco diferente dos espetáculos desativados. Então, aparece o nome do espetáculo, o ano que ele foi estreou. Tem uma foto de destaque, no caso da Adriana, com a personagem principal Maria. Aí tem aqui quem fez a direção do espetáculo, quem é o elenco do espetáculo, uma pequena sinopse aqui, classificação, gênero do espetáculo, a ficha técnica, o cartaz da estreia, logo abaixo a agenda, né? Que dica esse espetáculo vai apresentar. E aqui também a galeria. Vou dar uma entrada aqui na galeria, você clicando aqui na galeria de cada espetáculo, em cima, todos os espetáculos têm isso. Você vai ser direcionado para uma galeria de fotos para você conhecer um pouco mais das imagens, da estética do espetáculo, figurinha, cenário, poder ter uma ideia nessa parte do espetáculo. Todos os espetáculos têm essa parte aí. Retornando aqui ao Conheça, agora o elenco. Você clicando ali, você vai poder acessar ao elenco da Companhia de Chato Escuro, que hoje é formado por seis artistas. Abílio Carrascal, Adriana Brita, Eliana Santos, Célio Frois, Isabela Nascente e Lázaro Twin. Você clicando em cima aqui, vamos clicar aqui em cima do Abílio. Vai entrar, vai linkar para uma parte, tem uma foto dele e o pequeno currículo dele. Logo abaixo dos contatos aqui, de e-mail, das redes sociais, que você pode estar entrando em contato, caso você queira, diretamente com algum dos artistas da Companhia. Continuando aqui no Conheça Ainda, vamos agora para uma parte que eu tenho o maior carinho e afetividade, que é a parte dos agregados. A Companhia de Chato Escuro não teria chegado até aqui se não fossem todas as pessoas que nos ajudaram na trajetória dos nossos 24 anos de trajetória. Inicialmente, os três atores que, junto comigo e com o Hélio, criamos a Companhia, o Pedro Plaza, o Mike e o Marquete. Depois o Sandro, o Reginaldo, Milena, pessoas muito importantes na nossa trajetória. Reginaldo, por exemplo, é um cara que, sem ele, talvez a Companhia não existisse mais. Mareta, Bruno Garajal, Rô. Enfim, aí você pode dar uma navegada aí e ver as pessoas e as funções que cada um desenvolve juntamente conosco. Pessoas que fizeram parte da nossa trajetória, que foram importantes para a consolidização da Companhia. E finalizando aqui o Conheça, tem aqui o Sobre a Companhia, Sobre a No Escuro, onde você vai clicar. Vai aparecer aí algumas fotos, como essa, por exemplo, que é uma foto que a gente tem muito carinho, que é uma foto que foi tirada no Teatro Amazonas. A gente tinha um sonho de apresentar nesse teatro, conseguimos apresentar nele. Mais uma foto aqui, depois vocês podem dar uma navegada. Vai falar aqui um pouco sobre a trajetória da Companhia, quando ela foi criada, quantos espetáculos já montou, os principais prêmios que a Companhia teve na sua trajetória. E algumas fotos importantes. Foto com o Reginaldo, já falei da importância do Reginaldo. Inauguração da nossa primeira sede, nossa primeira viagem com recurso, nossa primeira viagem nacional. A gente, na frente do cenário do espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Lopão, da caravã deles, espetáculo icônico na história do teatro brasileiro. A gente lá no cemitério, nós aqui estamos, por voz esperamos, que foi até o título de um filme. Enfim, aqui pode conhecer um pouco mais da nossa trajetória. Saindo do Conheça, a gente vai para os eventos. Aqui nos eventos, deixa eu dar uma voltada aqui. A gente tem aqui o Festival do Boneco, que é um festival que a gente organiza juntamente com a ação produtora. O festival já teve cinco edições, aqui fala um pouco sobre o festival. E aqui, em cada edição, você vai ter o cartaz do festival, os espetáculos que participaram desse festival, as ações formativas como oficina, ou seja, o que foi o festival. Vocês podem estar conhecendo um pouco sobre o Festival do Boneco, que a gente realiza. Depois tem a parte de agenda da companhia, que devido à pandemia da Covid, está tudo a confirmar, mas que logo, logo a gente vai estar realizando toda a nossa agenda. Tem a parte aqui de parcerias e formentos, que é a parte, quem nos apoia, que é uma questão muito importante para a manutenção do teatro de grupo, manutenção das artes de uma forma em geral. Nesse momento, nós temos o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, com esse projeto Barbas, que é o projeto que fez a gente estar revitalizando o nosso site. E a companhia tem também a parceria da Oficina Cultural GP, o importante espaço cultural da cidade de Goiânia, que a gente já vem desenvolvendo o projeto junto com eles há algum tempo. E uma outra parte também que eu tenho muito carinho pelo site é a parte da galeria. Como eu já mostrei, tem a galeria dos espetáculos, aqui você pode ir na galeria. Você pode acessar todos os espetáculos nossos e ver as fotos, mas também tem os bastidores, para que cada um conheça um pouco mais das realizações nossas, dos grupos que nós já encontramos, a gente no Pelourinho, a gente com o Grupo Emboxo do Pará, grandes parceiros e amigos nossos, a gente com o pessoal do Pigma Leão Teatro de Bonecos, de BH, lançamento do Palco Tiratório em 2015, quando nós participamos do palco, Oficina com o Duda Paiva, um cara que está na história do Teatro de Animação Mundial, artista goiano, foi bailarino da Quasa, uma grande figura que a gente teve o prazer de trabalhar. Eliana passando chapéu após o espetáculo. Trabalho com o Júlio Adrião, que deu um depoimento muito bonito aí na nossa live aí. O Anderson, esse aqui foi o dia daquela história da Kombi lá, história bafônica da live aí, né? História cachaceira nossa. A gente em Itacoa do Sul, a gente visitando o Catibum Teatro de Bonecos, de BH, nosso querido e saudoso Lelo, que está aqui entre a Adriana e a Isabela, que faleceu esse ano, mas um cara muito massa, bacana, parceiro nosso. Enfim, entrando aqui na galeria, vai ter outras fotos do dia a dia que vocês vão poder estar conhecendo sobre a trajetória da companhia. Por último aqui, a parte de contatos, que vocês podem estar entrando e estar mandando uma mensagem para a gente. Tem aqui o endereço, o telefone de contato. Vocês podem estar mandando uma mensagem que a gente logo, logo, assim que acessar, vamos estar enviando e respondendo vocês. Enfim, esse foi o nosso site que nós estamos lançando aqui nessa live. Depois vocês podem, em casa está acessando, é www.nuescuro.com.br e poder navegar com mais calma. Vamos dar continuidade à live, agora vamos apresentar o e-book e depois ter um Zoom aí para a gente bater um papo aí, cada um poder dar um depoimento, fazer alguma pergunta. E se alguém tiver alguma história bafônica nossa aí, põe na roda aí, galera. Valeu? É isso aí. Vamos continuar lá. Tchau.